Hoje, não podemos deixar de agradecer a esses homens e mulheres que dedicam suas vidas a nos proteger com sua coragem e dedicação. Eles nos mostram que com amor e determinação podem fazer o impossível e nos ensinam que mesmo quando as coisas parecem difíceis, podemos encontrar a força para perseverar, que continuem acendendo a chama da bravura e do espírito de sacrifício para que tenhamos sempre quem nos proteja e quem confiar. Parabéns, bombeiros, que vocês continuem sendo essa fonte de luz e esperança para todos nós. 2 de julho, Dia do Bombeiro. Instituto Mix. Acredite na sua transformação.